Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo bem especial chamado Draw My Life, que é minha vida em desenho. Na verdade, eu vou fazer um resumão da minha vida bem curtinho nesses desenhos e já adianto que eu desenho mapaca. Então vamos lá? Meu nome é Juliana, como todo mundo já sabe, mas eu gosto que me chame de Ju, porque Juliana parece que tá brigando comigo, sabe? Eu tenho 29 anos, mas com carinho, eu sou 16, como o povo fala, hein? Nasci em Vila Velha, Espírito Santo, sou capixaba, no dia 3 de setembro de 86. Sou a primeira filha dos meus pais, portanto eu fui muito, muito esperada. Mas eu tenho mais uma irmã, que é dois anos mais nova do que eu, chamada Gabriela, mas que todo mundo chama de Bibi. Em casa todo mundo dá chegado na peliza, né? Meu pai se chama José Augusto e minha mãe se chama Irene, e eles são muito felizes e casados até hoje. Eu tive uma infância muito feliz, eu morava num condomínio bem grande, assim, de vários prédios, e eu tinha muitas, muitas amigas, amigos, e a gente adorava brincar na rua. Naquela época não era tanto coisa de computador, então a gente brincava de bola, brincava de amarelinha, elástico, e tudo quanto é pique que vocês imaginarem. Então eu fui muito, muito feliz mesmo e sinto muito saudade daquela época. De escola, eu estudei em poucas escolas na minha vida, somente três, então eu fiz bastante amizade, e amizades eternas, e apesar de eu falar muito na aula, eu sempre fico aluno e tirava nota 10. Meus pais sempre trabalharam fora a vida inteira, meu pai trabalhava como agente de trânsito na prefeitura de Vitória, e minha mãe trabalhava nos Correios de Vitória, também da capital, e eles são muito felizes e são casados até hoje, fazem 32 anos de casados, são um exemplo de relacionamento. Quando eu era mais nova, na minha adolescência, foi bem tranquilo, eu adorava passear no shopping, fazer comprinhas com as amigas, fingir que fazia compra, né, ouvir música, passear, dançar chiquititas e paquitas, e assistir muito filme, nem sempre no cinema, mas às vezes naquele cineminha em casa, então era sempre muito divertido, porque eu sempre fui cercada de muitas amigas. Porém, com o tempo, minhas amigas foram amadurecendo, crescendo, namorando, se interessando por outras coisas, e eu continuava a gostar de brincar de Barbie. Eu brinquei de Barbie até os meus 15 anos, então assim, eu sempre tive uma infância muito apurada, eu tenho um mente infantil, digamos assim, e nessa época eu sofria muito bullying, porque eu não queria namorar, então eu inventava que eu tinha picado, que eu tinha namoradinho, só pra poder o pessoal parar de mexer o saco, e eu poder brincar com a minha Barbie em paz e feliz, até quando eu quisesse enjoar. Assim que eu acabei a escola, eu fui fazer um cursinho pré-vestibular, pra Universidade Federal do meu estado, e foi a época que eu ganhei meu primeiro computador, nossa, era muito bom, a internet era discada, então era bate-papo dual, fotolog, MSN, era uma internet mais complicada, mas bem divertida. No ano seguinte, no meu aniversário de 19 anos, eu fui comemorar numa boate, na capital do meu estado, na vitória, junto com várias amigas, e foi a primeira vez que eu fui numa boate também. Então, nesse mesmo dia, eu conheci o homem que ia mudar a minha vida, que é meu primeiro namorado, e consequentemente, meu futuro marido. Ele tava morando no Espírito Santo, porque ele tava cursando a escola de aprendiz de marinheiro, da Marinha, e desde então a gente tá junto há 11 anos. Em 2006, eu comecei a cursar minha faculdade de enfermagem, na UVB, e lá eu fiz muitas, muitas amigas, e eu aprendi muito, principalmente a respeitar a dor do próximo, e amar ainda mais o próximo. Nessa mesma época, o Bruno foi embora do Espírito Santo pro Rio, e a gente ficou bem triste, assim, no começo, mas decidimos continuar o nosso namoro, e até porque nessa época já tinha Orkut, já tinha rede social, então dava pra aguentar. Em 2010, a gente já tinha 5 anos de namoro aí, então o Bruno foi transferido da capital do Rio pro interior. Aí, a gente teve que casar, e fomos morar lá. A gente casou no civil, em julho de 2010, e em janeiro do ano seguinte, a gente casou no religioso, porque já tava tudo certinho. Logo que eu me casei, eu fui morar numa nova cidade, era uma vida totalmente nova, então eu decidi criar um blog, chamado Baixa Costura, mas ele durou só um ano. Em setembro de 2011, a nossa pequena, grande família aumentou, quando a gente ganhou o nosso bebê, o nosso Brutus Billy Bubu, que ele tem 3 nomes, e a gente chama ele nesse monte de coisa. Então, a nossa família ficou 3 agora, com o nosso bebezinho. E ele faz a gente muito feliz, porque é um cãozinho muito companheiro. Em 2012, finalmente, nós estamos tendo a nossa lua de mel, porque quando a gente casou, a gente não tinha dinheiro nenhum. Então, a gente viajou pra João Pessoa e pra Recife, e foi aí que a gente começou a se apaixonar pelo Nordeste e por viagem. Em 2013, o Bruno passou num concurso que ele queria muito, que era dentro da própria Marinha, e ele teve que se mudar pro Rio Capital de novo, e eu fiquei no interior. A distância de novo nas nossas vidas, mas foi aí que eu voltei de novo com o blog, e dessa vez surgiu o Curiosa Ju, onde eu comecei a me dedicar, e me dedicar ainda mais nele. Nessa época, eu também trabalhava como consultório odontológico. Em 2015, saiu o resultado de que a gente ia se mudar do Rio de Janeiro pra Bahia. Gente, é muita mudança na nossa vida, né? Mas aí a gente chegou, se adaptou, e já fez muitas amizades, e a gente mora num lugar maravilhoso de frente pra praia, que eu tô alugando. Em 2015, foi um ano maravilhoso na minha vida, eu fico muito feliz, mas também teve coisas ruins, porque meu vovozinho morreu. Mas, vamos falar aqui de coisas boas, então, vamos focar no lado positivo. Em 2015, eu fiz 29 anos, e a gente resolveu comemorar 10 anos de relacionamento, também de um grande estilo, realizando o nosso sonho, que era conhecer a Disney. Gente, que lugar mágico, quero voltar todo ano, foi um presente inesquecível. Foi a nossa primeira viagem internacional. Em 2015, também, aconteceu uma coisa muito maravilhosa, eu participei de um concurso realizado pelo CB Blog, e pela Evelyn, é tudo vaca, essa vaca, e comemorando um milhão dela, ela comemoraria um milhão dela em Las Vegas, imagina, gente, que legal, junto com vários blogueiros, e eu fui a ganhadora desse concurso, tive a oportunidade incrível de viajar com pessoas maravilhosas, e aprender muito, 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 muito. E agora estamos aqui em 2016, eu estou me dedicando de corpo e alma ao meu trabalho, que eu mais amo, que é o blog, ele me faz muito, muito feliz. Nós somos quase 10 mil aqui no canal, mas somos poucos e unidos, e eu acredito que um dia nós teremos uma grande família de curiosos. Então, vocês me fazem muito feliz mesmo, muito obrigada pelo carinho. Eu amo esse carinho, e eu espero que 2016 seja um ano de muitos sorrisos, muito amor, muita paz, e muita felicidade para todos vocês, que a estrela de todo mundo possa brilhar cada vez mais. Então, já que vocês sabem minha vida toda, me acompanharam até aqui, então me acompanhem também nas minhas redes sociais, tem vídeos novos toda semana, tem fotos, e eu vou estar sempre gravando e produzindo conteúdos maravilhosos para vocês, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus, e sucesso para todos nós. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!